Tudo bom com vocês, gente? É claro! Bom, galera, estamos aqui no Exército Brasileiro, né? Bom, deixa eu montar aqui... Vocês me pedem bastante hoje? Eu vou montar aqui onde compra... Fardamento aqui, visual. Vem cá comigo, vamos montar aqui a skin que eu não estou aguentando mais. Todo vídeo começando aqui não tem skin, então vamos lá. Deixa eu ver o que eu vou comprar. Meu, a mochilinha preta, gente! Olha, eu não sei se o Realtz me assiste, mas o Realtz, por favor, meu amiguinho, deixa eu ter a mochilinha preta, amiguinho, eu adorava aquela mochila, eu adorava. É lamentável! Depois de passar 40 minutos aqui, fiz esse visual melhor que eu pude fazer, que é bem, né? E agora, já está aqui no Exército Brasileiro, vamos começar. Tô ouvindo pom pom pom, pom 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 não é bom. Pom 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 não é bom. Eu vou achar um meliante com os caras atirando aí. Bom, mas eu tenho saudade da mochilinha aqui, preta, duas eras com o Brasileiro. Bom, o cara atirando aqui, eu não sei porque ele está atirando aqui, o Aron, tá? Os civis ali, todo mundo marchando. Caramba, meu! Desconfigurou foi tudo aqui. Caramba, a gente tinha ligado, meu! O Aron parou aqui, ó. Parou aqui. Engraçaria esse povo aqui atrás. Como assim os caras caminando sozinhos? Ah! Aqui ele, ó. Deixa eu achar aqui o senhor. Mata! 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 Como assim mata? Como assim mata? Que atrocidade é essa? Que atrocidade é essa aí! Cruta Angela! Ah! Agora você me viu e parou de falar, né? Não, não, não. Pode voltar. E essa gravática aí? E essa gravática aí? Não finja que você não está me ouvindo, não! Não finja, não! A casa vai cair, hein! Cabeliê, a gente já está pegando aqui a infração, ó. Ó! Olha! Meu chat foi banido! Foi banido nada não! Não vem com desculpa não! Não vem com desculpa não! Que a senhora acaba dois minutos atrás aí! Reclamando, criticando, botando fogo na fogueira, tá? É! Botando fogo na fogueira, tá? E olha! Se depender, eu quero aqui as autoridades competentes! As autoridades que assistem meu vídeo! Eu não sei se não estou torcendo! Não! Que inclusive, Dr. Seno comou uma rajada aí! Comou uma rajada! Uma rajada! Ele sabe do que estou falando! Ele sabe do que estou falando! Não se faça de desentendido, Dr. Seno! Ele que é da ESA! Ele sabe a rajada que ele comou! Que zoada é essa daqui, senhores? Hã? Façam silêncio, por favor! Ei, o senhor tá me ouvindo? Estou, senhor! Ah, então acabou! Então acabou! Poderia diminuir o tom de voz, por favor? Que isso! Meu tom de voz, isso que é normal, meu amigo! Não! Tu tá gritando muito, senhor! Eu! Eu! Tá com raiva de alguma coisa? Não! Jamais! 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 Ah, sim! Como é que você sabe? Quem te garante que meu tom de voz escala? Quem te garante? Hum! Do que estão conversando? Ah, ó! A gente tá vendo aqui a foca de gramática deles! Você tá vendo aqui a curiosidade? Ixi! É, esse daí tem que ser exilado, esse daí! Tá certo! Garantindo a ordem, né? Meu cabelo esclado, né? Oi? A cabeça dela é inreal! É, meu! A cabeça dela é inreal, cara! Você acredita nisso? Então, mano! Eu mandei ela trocar, ela nem trocou! Me ignorou, velho! Nossa! Não, mas ela vai com o que ela merece! Ela vai com o que ela merece! Ela é ignorando... Zila, Zila! Me ignorou, velho! Falando com ela, nem aí pra mim! É, meu! Ela é ignorando... Ela é ignorando uma pessoa humilde como você, meu! Não pode, né? Não pode, mano! Não pode! Tô pedindo uma arma! Por que você quer uma arma? Troca essa cabeça, Anjela! Ei, como é que você... Manda ela trocar a cabeça! Como é que você quer essa? Alô! Uma desumilde! Como é que você quer? Deixou nós falando tosinho! Deixou, deixou! Você viu? Ele deixou! É! Mas ela vai, ela vai rodar! Ela vai rodar! Eu queria fazer um negócio do céu! Olha que eu vou fazer um negócio do céu! Olha! Eita! Mas escreve bem! Meu Deus! Nós vamos mandar ele embora! Nós vamos mandar ele embora! Ei! Mas como é que você... Como é que você... Como é que você faz pra ter essa mochilinha preta aí, meu? É da minha skin! Caraca! Você pagou quanto na mochilinha? Pagou quanto? Sem conto! Ô, louco! Sem conto! Uma mochilinha dessa! Sem robux! Sem robux! Sem robux só! Olha! Não acredito nisso! Sem conto nisso aí! Sem robux, doida! Quatro conto, eu acho! Quatro conto, eu acho! Quatro conto! Quatro conto! É que vale a pena! Vale a pena! Então, baratinho, baratinho! É baratinho! Não, pô! Baratinho não é que dá pra comprar duas coxinhas! É, papo reto! Duas coxinhas? É, duas coxinhas! Dá não! Dá não! Dá não, senhor! Dá não! Dá não! Dá não, senhor! Dá onde eu moro aí! Uma coxinha só assim com conto! É! Não, mas aí você compra a metade! Você compra a metade da coxinha! Nem tem como fazer isso! Eu não quero porque você não quer! Imagina aí uma manchonete só pedir metade da coxinha! É! O Celso Russomano faz isso! Ele faz! Não, porque ele é louco, né? É! Louco faz tudo! Tá certo! Pera aí, eu já volto! Que papo de duante aí! Que isso! O cara chamando o papo de coxinha de duante! Rapaz, que isso! Olha a consideração desse menino! E ainda falou que eu estava exaltando! Estava exaltando com o Dr. Seno, meu filho! Alguém ainda é essa! Alguém aí é amigão dele! Recorta esse clipe aí! E manda para ele! Porque eu tenho memória boa! Se o Dr. Seno não tem memória boa! Problema é nele, rapaz! Problema é nele! Que problema não é meu! O problema não é meu! Oi, João! Poxa, tá bugado! Eu consigo passar, não! Ah, tá! Ah, cara! Pagou! Não, pagou! Ih, tem ferido! Oi, não conseguiu! Oi, me ajuda aqui! Me conta o segredo da pedra filosofal para sair daqui! Me conta o segredo! Ufa, ele me colocou! Recruque aí, senhor! Nós vamos recruquear! Você me ouve? Nós vamos recruquear que o recrute saiu aí! Ele tá animado! Ele tá garibado! Ele veio para trabalhar! E ele tá voltando! Ele tá voltando! Tá voltando! Ô, Biel! Ô, Biel! Como é que você... Biel, você tem que virar soldado, Biel! Pera aí, vem! Como que vira? Oi, meus amigos! Oi, meus amigos! Meus amigos e amigas! Então! O que tem que fazer lá? Entrar no Discord do jogo! Tu entrou no Discord do jogo? Não! Ah, como é que não? Você é uma pessoa que eu espero que não entrou no Discord do jogo? Poxa! É obrigatório entrar aí? Para virar soldado? É! Se você quer subir de paquete, ganhar aí conquistas, ganhar um monte de bagulhinho... Oi! É! É obrigatório! Como é que entra, senhor? Porque lá na descrição do grupo, você clica lá no grupo do Roblox, né? do Exército Brasileiro, aí vai que é lá o link lá do servidor. Pô, o Discord, velho! Não quero baixar Discord, não! Não, mas é... Que louco! Por que não? Por que não? Lá tem muitas pessoas ilegais! Não, não! Não, não! Não, não apanha Discord, velho! Por que que apanha? Não, eu tenho medo desse aplicativo aí, doideu! É! Ah! Tenho medo, eu! Ah! Não quero baixar isso, não! Não, não! Mas segura, segura! É atualizado pela Anvisa! Sei não, hein! Houve umas paradas aí no YouTube sobre o Discord aqui e eu não quero baixar, não! Não, mas aí... Mas aí você tá crente que é ninguém também, pô! Sem caso, você viu lá um videozinho... Se você achou... O WhatsApp que eu amei, meu! O WhatsApp que eu amei, meu! Não, nada a ver! O WhatsApp é massa! Não, não! Você fala isso! Não, não, não! Você fala isso porque é lá... Na onde você vai, né? Na escola, no mercado, na faculdade... Você tem uns amigos lá! E aí você conversa com eles lá! Não, mas no Discord é pai! Pô, no Discord dá pra jogar o Uno! Dá pra jogar o Uno, meu! Uno! Daí, meu filho! Faz um grupo no WhatsApp lá, do jogo, então! Inventa você no Discord! Que isso, meu amigo! Que isso! Ó, eu vou contar, eu vou contar com o... Faz um grupo no WhatsApp do Ebi! Eu vou contar com o chefe supremo aí, que você não quer entrar no Discord, meu! Eita! Vou... Vou ser exilado, então! Não, não! É brincadeira! Não, não, não! É mentira! Oxe! Eita! Vou ser exilado, é! Que isso! Você não vira saudado! Não! Isso é acrocinado! É mentira! É mentira, meu! Ei! Se eu vai me exilar, senhor! Mentira! Eu acabei de entrar! Acabei de virar recruta! É mentira! É mentira! É! Ah, sim! Pelo amor de Deus! Ô, gente! Deixa eu ver aqui! Chico já é tão mal, o famoso! Já é tão mal, é! Chico já é de beijos aí, Din! Como mais eu não sei! Ih! Tá perdendo vida! Caraca! O Abrax tá... Tá negociando esse porcão aqui, vai tirar a vida! Ah! Isso aí! O cara atirou em mim! Pera aí! Tô falando! Tô falando aqui com um fã do canal! Oxe! Para de tirar! E embala! Ô! Pô! Bringadão aí, viu! Reimanu02! Um beijo pra você! Eu que sou muito seu fã! Obrigado pelo teu carinho! Por tua audiência! Cade o coração aí! Tá! Deixa eu aqui falar pra ele que às vezes... Mas não tenho voz! Ah! Eu também não tenho voz, senão! Deixa eu falar aqui pra ele! Amigo! Me recrutarei! Poxa! Me agradeço demais! De coração! Eu que sou muito seu fã! Caraca, meu! Nossa! Deu hashtag! Eu agradeço demais, amigo! Vou até tirar uma foto ali com ele! Que ele vai querer print! Ele vai querer embascar aí! Essa... Nossa! Esse momento único da vida! Ser humanístico! Ser humanal! E... Vamos olhar aqui pra ele! Cadê? Cadê o amigo? Vamos tirar uma print! Poxa! Eu que agradeço! O rei! Meu! Tem uma pessoa azul ali, cara! Tem uma pessoa azul ali! Senhora! Senhora, não pode ser azul não, senhora! Não pode ser azul não! Não pode ser azul não! Mano, abre esse portão! Abre essa bosta aqui! Não! Não pode ser azul, senhora! Não pode ser azul, senhora! Senhora, não pode ser azul! Pela lei criminística, azul é proibido, senhora! É azul! Pensa não! É! A senhora é azul! A senhora é azul! A senhora é azul! Preconceito! Não! 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 A gente não pode... Você já viu algum smurf? Do exército brasileiro? Vamos se ligar, senhora! Vamos se ligar! Olha! Olha! Como pra gente... Porque eu sou muito legal, sabe? E aí, pra não fazer você... Você ser zelada, a gente colocou essa cor aí em você! Não precisa agradecer! Obrigada! Meu Deus! De nada! Senhor, poderia abrir o portão? Vamos abrir! Nós vamos abrir! Eu tava resolvendo o caso ali, porque tinha uma recruta aqui que tava parecendo smurf! Smurf não pode, né meu? É realmente, senhor! Você poderia abrir o portão, por favor? Aham! Aham! O cara nem quis saber da smurf! Não! O cara negociou lá pra fazer smurf! Eu quero saber de smurf! Eu quero que você abra o portão lá! Porque tem um monte de gente aclamando! E o cara vai grutar! Porque eu vim aqui pra ser recrutador! E não vai ficar brincando de smurf! E ele tá certo! Né? Aqui é que você prova o contrário pela lei smurfial! Pela lei smurfial ele tá certo! Bom, gente! É o seguinte! Tá? Eu quero agradecer aqui! Duas pessoas! Tá? Tem o mano Game Fall 2! E o mano Dark Elf 05 I e O! E o mano Nandeg 08N! Mano Nandeg! Você vai ficar por outro vídeo pra eu agradecer! Mas mano Game! E mano... Nara que eu quero agradecer vocês aí de coração! Muito obrigado! Do fundo do meu coração! Que Deus abençoe vocês! E deem nobro pra vocês! Muito obrigado mesmo! Vocês moram aqui no meu coração! Vocês sabem disso! Né? Eles que doaram aí pro canal! 5 e 2 reais! Não queiram nem palavras! Muito obrigado mesmo pelo coração! Pela doação também! Desejo em nobro pra vocês! E tudo que precisarem! Só me chamarem! Brigadão mesmo! E é isso! Tá? Qualquer coisa eu tô aí! E muito obrigado! Um beijão pra cada um de vocês! Tá? E desculpa aí pela demora de responder vocês! E agradecer que é muita coisa pra eu fazer! Né? A vida tá chamando! A vida tá chamando! Bom gente! É o seguinte! Eu quero agradecer agora a vocês aí de casa! Muito obrigado por ver esse vídeo! E se você gostou! Deixa seu like! Ativa o sininho! Maracou no canal! Se inscreve pra ver se gostou! E maracou no canal! Hype o vídeo se quiser! E se puder! Eu tô indo nessa daqui em breve! Eu tô voltando! Fui se cuide! Um beijão pra cada um! Fui! Uhuhuhuuu! Yes more! Um beijão pra cada um! 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 Obrigado.